Olá, vamos acompanhar nesse vídeo o Felipe Campos deixando bem claro quem ele acha que vai vencer o Big Brother Brasil 2024. E também a Vanessa, vocês vão ver aí, ela veio a público, se desculpou, pediu desculpa pelas palavras, pelas atitudes que ela teve lá dentro do jogo e também fala que não está fácil, que ela ainda está assimilando tudo. Então, gente, deixa aí tua opinião, o que você acha, você tem uma opinião aí sobre o ganhador, uma opinião sobre a Vanessa Camargo, sobre tudo que aconteceu lá dentro, tem vários vídeos aí no canal mostrando tudo, né, o descontrole da Vanessa lá dentro do jogo, o qual levou ela a ser expulsa do jogo, né. E também vocês vão acompanhar aí tudinho a reação da Vanessa quando ela foi expulsa. Então, está aí embaixo nos outros vídeos, só vocês irem aí e clicarem e assistirem. Até o próximo, deixa teu like, comenta e compartilha. Um grande abraço. E Davi continua no jogo, pessoal, continuou mesmo. Davi continua, né, a gente sabe que quanto mais você bate na massa, mais ela cresce. Vai levar esse jogo, não tem mais outro participante, né. Ele é o grande campeão e será o grande campeão do Big Brother Brasil 24. Oi, gente, desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu saía dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção. Nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir. E eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram. A minha família, a minha equipe. A vocês que estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui, quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, para a gente. E com boas, boas novas. Um beijo.